Música Movimentos precisos e elegância definem bem a esgrima, que surgiu há pelo menos 3 mil anos. Originária dos combates de espadas, se tornou um esporte no século XV. Foi quando os duelos sangrentos e fatais deram lugar ao jogo, em que o objetivo é tocar o adversário com uma lâmina, ao mesmo tempo que servida a ser tocado por ele. Mas cada modalidade tem a sua própria regra. Para começar a entender a esgrima, a primeira coisa é saber que são 3 tipos de armas. Aqui nós temos um florete, certo? No caso aqui você quer um florete mudo, mas quando é elétrico os toques são dados somente com a ponta, a superfície válida é somente o tronco. Não valem os toques nem nos braços, nem nas pernas e nem na máscara. Se tocar nessas regiões vai acender a luz branca. Se tocar na região do colete metálico, que é o tronco, vai acender a luz colorida dependendo do lado. Essa aqui é a espada. A espada é um pouquinho mais pesada. Os toques também são dados somente com a ponta, certo? E a superfície válida é o corpo inteiro. Então valem os toques desde o pé até a máscara. Qualquer parte do corpo que tocar é válido o toque. Já esse aqui é o sabre. Ele tem uma característica um pouquinho diferente. Eu posso tocar com qualquer parte da lâmina. Em termos mais técnicos a gente chama de corte, contracorte, plaquê e ponta. Ou seja, qualquer parte da lâmina e a superfície válida é da cintura para cima. Então posso tocar nos braços, na máscara ou no tronco. A espada é a única que o toque duplo é válido. Ou seja, quando toca ao mesmo tempo, acendendo as duas lâmpadas, é ponto para os dois atletas. Quando o árbitro fala em guarda-prontos de combate, você já tem que estar pensando na ação que você vai fazer, que você vai executar, trabalhar em cima do seu adversário e tocar, definir a ação e tocar. Geralmente, quando fala em guarda-prontos de combate, o atleta já sai, você já sente como ele vai sair. Se ele vai sair muito rápido, geralmente ele já vai direto para o ataque. Se ele vai buscar trabalhar uma ação, ele vai voltar um pouco, vai tentar fazer você cair no vazio, que é você atacar, não encostar nele e aí ele te pega na sequência. O esporte faz parte desde as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em 1896. As disputas masculinas começaram com o florete e o sabre. A espada só apareceu quatro anos depois, em 1900. Já as mulheres só começaram a competir com o florete em 1924, e foi a única modalidade permitida para elas até 92. A partir de 96, puderam também competir na modalidade espada. Já o sabre, só em 2004. Cada combate tem a duração de três assaltos. E cada um dura três minutos. A pontuação em toque equivale a um ponto. No caso das Olimpíadas, são só assaltos, são combates a 15 pontos. Então, são três tempos de três minutos, com um minuto de intervalo entre cada um, ou chegar a 15 pontos. Então, a gente termina nessas duas situações. Se terminar empatado, se joga mais um minuto sobressalente com golden score. Ou seja, aquele que der um toque válido, é considerado o vencedor daquele combate. Nos oito pontos, num jogo de 15, os oito pontos é ali que você tem que escutar o seu técnico, você tem que respirar, você tem que tentar pegar o fôlego para os próximos pontos e tentar acabar com aquilo, a arma já está pesando o braço, está dormente. Você quer acabar logo com aquilo. Então, eu acho que, para mim, é o momento mais crítico. A competição, ela dura basicamente o dia inteiro. Então, o atleta chega duas horas antes, começa a realizar o aquecimento dele, entra para jogar nove minutos numa intensidade muito grande. Terminou isso, ele relaxa. Dez, vinte, trinta minutinhos. Às vezes, chega a uma hora, uma hora e meia de intervalo entre o próximo combate. O esporte pode ser praticado individual ou coletivo. No caso, o coletivo, que são as provas por equipe, são 45 pontos. Então, três atletas de cada lado, todos jogam contra todos, certo? Em tempos de três minutos. E são múltiplos de cinco. Ou seja, o primeiro combate vai até cinco, o segundo vai até dez, o terceiro até quinze, até chegar no nono combate, que vai chegar até 45 pontos. Ou terminar os três minutos daquele combate. Quem estiver na frente é declarado o vencedor, a equipe vencedora. Para entrar bem no jogo, o atleta precisa de toda uma preparação dentro e fora da pista. A vestimenta de esgrima é tradicionalmente branca. Essa roupa é feita com o mesmo tecido, que é feito com o colete à prova de balas. Então, a gente está bem protegido. E nas Olimpíadas de 2016, o que devemos ficar de olho? Você vê uma lâmina como essa, que é uma lâmina rígida, mas tem uma certa flexibilidade. Você vê essa lâmina fazendo um S na mão do atleta. Então, ele vai para cá e vai para lá e a ponta desliza no ar em uma velocidade absurda. A ponta, no caso da espada e do florete, é o segundo mais rápido objeto das Olimpíadas, perdendo apenas para a bala do tiro. Como não queremos ficar de fora, termino como uma boa atleta. Juntou os dois pés. Isso. De frente para mim, trás da lateral, até a altura da boca. E abaixo. Esse balé, tanto da movimentação da lâmina e da arma, como a movimentação dos atletas, é a coisa mais bonita que tem na esgrima. E, logicamente, no aparelho. Acendeu, você sabe que realizaram um toque. Muitas vezes você não consegue nem enxergar o toque. Mas quando você reduz e coloca na câmera lenta, é muito lindo. Muitas vezes você não consegue nem enxergar o toque.